Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Cruzamento de zebra com cavalo. Realmente existe? Não é Photoshop. O zebralo é uma espécie híbrida, resultado do cruzamento entre uma égua e um macho de zebra. Confira comigo essa mistura que virou tendência no mundo. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, quem ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. Ambos, os cavalos e zebras, pertencem a genus ecos, o que pode ser cruzada entre si para produzir animais híbridos. Um cavalo tem 64 cromossomos, ao passo que uma zebra tem 32, 44 ou 46, dependendo da espécie. O zebralo, por exemplo, é uma espécie híbrida, resultado do cruzamento entre uma égua e um macho de zebra. Como todos os híbridos, este animal é estéreo, ou seja, não é capaz de se reproduzir e gerar descendentes. Sua aparência aproxima-se mais do cavalo, mas é possível distingui-los pelas listras presentes nas pernas e algumas vezes na parte de trás do pescoço e flancos. Geneticamente, cada qual guarda suas peculiaridades. Os cavalos têm 64 cromossomos, como já foi dito, ao passo que as zebras apresentam, dependendo da subespécie 32, 44 ou 46. Essa mistura gerou um animal de temperamento forte e muitas vezes agressivo. Não é comum encontrar um zebralo na natureza. Por isso, ele é considerado uma raridade entre aqueles que gostam de possuir e exibir animais exóticos. O cruzamento entre estas duas espécies foi fruto de uma experiência conduzida pelo professor de História Natural, Kossar Eduard, em Edimburgo. O experimento tinha como objetivo investigar a teoria da telegonia, que trata da transmissão de genes de geração para geração. De acordo com pesquisadores, 10% das espécies animais podem cruzar com outras espécies. A fusão pode acontecer naturalmente ou através da manipulação humana, com fins científicos. Cientistas acreditam que, em razão das mudanças climáticas, a hibridação será um processo evolutivo natural nos próximos anos. A destruição de habitats e a extinção de espécies obrigarão alguns animais a se reproduzirem com animais de espécies diferentes. Este processo já acontece entre tigres e leoas, zebras e éguas e entre ursos de espécies distintas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Até a próxima!